Senhor bandido e sem coração Tá de boa, boy Danilo chatinho E o pequeno no comando Já é, o verdadeiro toque malvado tem nome VT Nem melhor, nem pior O diferencial Bandido sem coração Eu nunca fui de ninguém Aproveita a primeira tranca Que a segunda já não tem Paciente do meu corre Faz amiga, tá tão bem Eu sou cachorro de raça e meu pilo não é de ninguém Eu vou aqui empurrar com força, mas vai ficar tudo bem Tá com caralho, VT Para Oi, oi, vem mulher, chega pra cagar, mas a gente sabe de cor Hoje a tropa te avisou, se tu gritar vai ser pior Sete e centas pirocada, na tua buceta sem bom Sete e centas pirocada, na tua buceta sem bom Sete e centas pirocada, na tua buceta sem bom O GW deu o papo, sem gritar vai ser pior Sete e centas pirocada, na tua buceta sem bom Sete e centas pirocada, na tua buceta sem bom Sete e centas pirocada, na tua buceta sem bom Bom, bom, bom.